A circulação de caminhões e carretas de grande porte na rodovia 297 que corta a cidade de Apiacá, no extremo sul, Capixaba, impressiona. É um trânsito muito pesado, a estrada está sempre esburacada, o asfalto é horrível isso aqui, horrível. Meu pai tem dificuldade para andar, para atravessar ali, uma dificuldade danada, até para a gente. E essas casas na beira da pista aí, fica a pessoa para limpar, todo dia tem que estar limpando, não pode ficar com a janela aberta, nem nada, né? Dá muita poeira também. Poeira, as poeiras de asfalto, essa poeira preta aí. O sonho dos moradores é uma estrada alternativa para que os veículos pesados sejam desviados daqui. O governo do estado, através do departamento de estradas e rodagens do Espírito Santo, o DR, assinou a ordem de serviço para que as obras do contorno de Apiacá, que vão daqui até o município de Bom Jesus do Norte, sejam iniciadas. Essa é uma obra que vai estruturar toda a mobilidade, toda a logística da região, ou seja, a cidade de Apiacá já não suporta o trânsito de veículos pesados pelo centro. É uma obra de quase 5 quilômetros, é uma implantação com dois trevos, um investimento que vai ser acima de 25 milhões de reais. Essa obra não é o todo. Daqui uns dias, nós estamos visitando a outra parte dessa obra, que é a restauração de todo o trecho, de Bom Jesus até a 101. Nós vamos recuperar o trecho inteiro. Quando junta as três coisas, são três coisas, três coisas, juntas três coisas, é o contorno, a ponte no contorno, e a recuperação de todo o trecho. É uma obra que vai chegar perto, em citação a gente tem que vê-la ao final para ver quanto dá, ela vai chegar perto de 100 milhões de reais essa obra. Obrigada. 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 Obrigada.